Boa tarde, René Marcelo. Nas imagens é possível ver que o jovem desliga uma das lâmpadas do local. Para furtar as peças de duas motos que estão estacionadas na rua. Repare que ele sabe o que quer. Vai direto nas peças que lhe interessam, que é o CDI da moto. Peça fundamental para conduzir a eletricidade no veículo. Primeiro ele desmonta uma moto, depois a outra. Quando acaba, põe tudo numa sacola plástica e vai embora tranquilamente. Os donos dos veículos registraram o caso na delegacia. Mas até agora o criminoso não foi identificado e nem os objetos foram recuperados. Esse já seria o oitavo furto desse tipo em menos de um mês. Eu volto com você, René Marcelo.